Hello, amores! Gratidão sempre! Seja muito bem-vindo ao canal! Já chega aí dando aquele super like! Você que ainda não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, que vem muita coisa boa por aí, meus amores! Então, vamos precisar desse material aqui maravilhoso, tá? Esses produtinhos que eu vou estar usando aqui é da Yarn, macramê, e esse fio é número 4, número 3, o fio número 3, tá? A agulha que eu vou estar utilizando vai ser a 3,5, essa agulhinha aqui maravilhosa, é de 3,5. 3,5, meus amores! E vamos brincar com essas cores! Vamos brincar com essas cores! Eu vou precisar de tesoura, isqueiro, sempre necessário, porque esse fio é de polipropileno. Mas você pode também estar utilizando o fio que você tiver, que você puder no momento, não se agarre a isso de tem que ser igual. Não, meus amores, faça o seu estilo e o importante é ser feliz! E vamos que vamos! Então, eu inicio aqui a minha primeira carreira com o anel mágico. Faço entre os dedos, pego o segundo fio, dou a voltinha, tiro com o baixíssimo e fiz meu anel. Então, eu subo 3 carreiras, 3 ou 2 correntinhas, já dá a altura do ponto alto, na verdade. Porque eu já conto com esse aqui, com esse primeiro. Ou se você preferir fazer as 3, fica ao seu critério. Então, eu pego aqui e já faço o ponto alto. Então, nós seguimos fazendo 2 correntinhas de espaço. E o nosso trabalho será, nessa carreira aqui, 6 bloquinhos de 2 pontos altos e 2 correntinhas de espaço. Ficando assim, vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 6 pontos altos, separado por 2 correntinhas de espaço. Fiz as 2 correntinhas, não esqueça. Então, eu venho aqui na terceira correntinha, ó, onde eu iniciei. Fecho com o baixíssimo. E alongo o fio, alongo o fio, corto e arremato. Então, peguei aqui, ó. Venho por aqui, eu gosto de ter uma agulha mais fina também, pra facilitar. Eu venho por aqui, ó. Onde tá esse espaço, na primeira correntinha dele, pego esses 2 fiozinhos. Aqui, ó. É essa parte aqui de trás dele, ó. Eu vou passar o fio pro lado de lá, ó. Passei o fio. Então, eu tenho que passar esse fio e botar ele aqui, ó. Onde ele saiu, ó. Bem aqui dentro. Eu venho por trás. Pego aqui, ó, as 2 alcinhas de trás desse fio. E vou nessa correntinha de onde o fio saiu. Tá bem aqui ela, ó. Passo o fio pra lá. Por ela. Pronto. Agora, eu vou arrematar. Eu dou um nozinho. Dou um jeitinho de dar um nozinho e queimo. Se você preferir, você pode até juntar esses 2 fios. O fio do meio da sobra. Dá um nozinho neles dois, se preferir. Fica ao seu critério. Aí, você faz isso. E queima. Faz o cortezinho de ajuste aqui. No meu caso, eu tenho que queimar com isqueirinho aqui pra eles grudarem. Nessa segunda carreira, eu prendo o fio e alongo. Dá uma alongadinha bem legal. Então, eu puxo uma. Pego o fio. Puxa duas. Pego o fio. Puxa três. E prendo aqui, ó. Faz uma correntinha de espaço. Ou, se você preferir, você vem direto. O próximo. E faz outro ponto pipoquinha. Alonga, pega o fio. Puxa uma. Pega o fio e puxa duas. Pega o fio e puxa três. Pega aqui e prende. Olha. Tudo de uma vez. Porque na hora de você pegar depois aqui, ó. Aqui, você vai colocar pontos aqui dentro. E ele vai ficar bem estruturadinho. Então, você faz duas correntinhas. Ou, se você preferir também, você pode fazer apenas dois pontos altos. Fechados juntos. Dois pontos aqui, ó. Dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. E dois pontos altos. Eu prefiro fazer o pipoca. Aí, você faz duas correntinhas de espaço. E vamos no próximo espaço aqui, ó. Alonga. Duas correntinhas de espaço. Vem no próximo espaço. Alonga o fio. Segura direitinho. E evita com que... Com que ele solte. Um. Dois. Três. Pega aqui, ó. E prende. Então, você pega e faz o próximo aqui, ó. Alonga uma. Pega o fio. Alonga. Pega o fio. Duas. Três. Passa aqui por dentro de todos. Prende. E faz duas correntinhas de espaço. Para ir para o próximo. Então, você chega no próximo espaço. Dois. Alonga. Pega o fio. Alonga. Duas. Pega o fio. Alonga. Três. E prende. Pega o fio e prende aqui, ó. Pega até esse aqui, ó. Direto. Quando? Ele pode parecer estranho agora. Mas quando a gente for na próxima carreira que vamos fazer outros pontos aqui dentro. Ele vai se ajustar direitinho, tá? Você só termina e já começa o outro. Alonga. Alonga. Duas. Pega o fio. Alonga. Três. Pega o fio e prende aqui, ó. Passando todos aqui por dentro e... Deixando. Aí, você faz duas correntinhas. Uma. Duas. E vem para o próximo espaço. Próximo espaço, ó. Passa os dois pontos altos. Vem no próximo espaço aqui, ó. Alonga uma. Pega o fio. Alonga duas. Pega o fio. Alonga três. Pega o fio. E passa por aqui, ó. Por dentro. Fica assim. Você tira tudo. Então, você vem direto aqui, ó. Já pega. Vem dentro do espaço, ó. Alonga uma. Laça. Alonga duas. Laça. Alonga três. Pega o fio. E tira tudo. E faz as duas correntes de espaço. É isso. Aí, você vai repetir. Novamente. Tem que estar tendo cuidado. Na hora do seu alongamento. Para que eles fiquem iguais. E concluímos. Toda a volta. Feito todas. E as duas correntinhas de espaço. Eu venho aqui onde eu iniciei, tá? Aqui bem, na verdade, nessa parte aqui do centro dela. Onde vai ficar mais firme. Aí, você faz o baixíssimo. Alonga e corta. Ou, se você preferir. Você quiser seguir na mesma cor. Para ficar mesmo igual a flor africana. Você vem aqui para o espaço. E segue fazendo o leque. Que nós iremos fazer na próxima carreira. Eu vou mudar de cor. Então, eu corto aqui. E arremato. Arremato da minha forma mais favorável. Eu venho aqui nesse espacinho. E volto aqui dentro. Desse ponto. Faço um nózinho aqui. E aqui. Aqui. E aqui para grudar. E a colinha. E nessa terceira carreira. Eu prendo meu fio. Eu gosto de prender meu fio assim. Prendo meu fio com um nozinho. Vou alongar. E vou fazer ponto alto. Aqui, ó. Vamos fazer um lequezinho aqui de... Sete pontos altos. Esse aqui é meu primeiro. Ele ficou um pouco estranho. É do meu jeito. Você faz do seu jeito aí. Aí, eu faço o segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sete. Então, aqui eu fiz sete pontos altos. Na próxima aqui, ó. Que é nesse espaço aqui de duas correntes. Que ficou maravilhoso. Você vai fazer um ponto baixo. Vem agora aqui, ó. Laça. E vem aqui no espaço aqui, ó. Vem no centro da... Entre as duas. Os dois pontos pipoquinha. E vai fazer novamente sete pontos altos. Um. E é isso que você vai fazer por toda a volta, tá? Sete pontos altos. E um ponto baixo nesse espacinho aqui de separação. Ficando assim. Feito os seis leques. De sete pontos altos. Separados por um ponto baixo. Aqui nesse último aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Fiz o último ponto alto. Então, eu venho por aqui, ó. Pela frente. Pego o fio. Vou bem aqui, ó. No primeiro ponto. E faço um baixíssimo. E ele vai ficar exatamente igual aos outros. Simulando um ponto baixo. Pro início dessa quarta carreira, você simulou o falso ponto aqui. Então, você laça. E vem nesse... Em cima das três primeiras correntinhas onde nós iniciamos. E faz um ponto alto. Ponto alto com jeitinho. Faz um ponto alto. Mesmo que esse aqui é longo, não se preocupe que nós vamos ajeitar na volta. Vai em cima do próximo, faz o segundo ponto alto. Vai no terceiro, faz o terceiro ponto alto. Então, aqui em cima desse aqui, do quarto ponto, nós iremos fazer um aumento. De dois pontos altos em cima dele. Ou se você quiser fazer como um leque, também pode. Fizemos um aumento nele no quarto. Aí, no quinto, nós fazemos um. Um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto. Apenas no quarto, nós iremos fazer esse aumento, tá? Apenas no quarto ponto. Se você preferir botar uma correntinha aqui de separação, pra não se... Se embananar na próxima carreira, fica a seu critério. Aí, a gente aqui nesse ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo em cima dele. Ou se você preferir também, você pode fazer o ponto embaixo pegando lá de baixo, alongar um pouco e deixa ele aqui. Fica ao seu critério. Aí, você vai fazer a mesma coisa, repetir. Laça e vem em cima aqui, ó. Do ponto alto anterior, faz um ponto alto. No próximo, faz outro ponto alto. No terceiro, faz um ponto alto. E no quarto, você faz o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. E repete os três pontos altos em cima dos três... De base aqui. E é isso que nós vamos fazer nessa volta, tá? Chegando aqui, ó. Eu pego o fio e faço um ponto baixo alongado em cima desse. Um ponto baixo ali em cima desse aqui. Eu arrumo ele pra ele ficar bonitinho. E vamos repetir essa mesma coisa nos outros. Ficando assim, chegando no último, eu venho aqui. Vou fazer, ó. O ponto baixo. Posso tirar daqui. E aqui no próximo, simular esse ponto, né? Pego aqui, corto, alongo e arremato, gente. Vou simular aqui da melhor maneira possível. O meu pontinho. E arremato. E se você já sabe, eu já mostrei na outra carreira. Vendo aqui no início dessa quinta carreira, meus amores. Eu prendi o meu fio aqui com um nozinho do lado desse ponto baixo aqui, ó. Desse ponto baixo alongado que eu fiz. Como eu digo logo. Eu fiz um nozinho. Agora, eu venho aqui dentro dele e eu vou fazer um ponto baixo. Você pode usar a cor que você quiser. Vou usar esse rosto. Eu faço um ponto baixo. Aí, eu venho aqui dentro desse aqui. Eu venho dentro dele porque eu quero que fique... O contorninho dela bonitinho aparecendo. Aí, eu venho aqui, ó. Dentro do outro, faço outro ponto baixo. Dentro do outro, faço... Peraí que eu tô escondendo meu fio aqui. Faço outro ponto baixo. E chegando aqui, vê que eu tô fazendo em cima. Tem que ser em cima porque nós vamos trabalhar esses pontos que estão sendo conferidos para... Para o detalhe da próxima carreira. Então, assim, eu vou pegar esse leque aqui assim, ó. Eu vou entrar por aqui. E... Por dentro desse primeiro aqui, desse ponto. Desse ponto alto, eu vou fazer o meu baixo aqui. Por dentro dele. Faço a correntinha. E venho aqui, ó. Por dentro desse outro. Peraí. Vem por dentro desse outro aqui do espaço. Faço o outro ponto baixo. Ele vai ficar assim, ó. Um pouco estraninho, mas... Eu queria esse resultado. Mas se você quiser, você... Se você não quiser, você faz normal. Ficar muito ao critério de cada um. Aí, faço dentro do outro. Faço o ponto baixo. Dentro do outro. Faço o ponto baixo. É a questão de critério de cada um. Se não quiser fazer deixando essa... Essa... Bordinha aqui de fora. Você pode fazer direto. Que dá certo também, tá? Essa aqui é só uma ideia abençoada minha. Mas vai de cada um. Aí, faz o ponto baixo aqui em cima. Desse ponto baixo. No próximo, você vai repetir fazendo a mesma coisa. Pega aqui. Faz o ponto baixo por dentro. No próximo, vai fazer o ponto baixo. É só repetição, meus amores. Não tem erro. Dentro do leque é desse jeito aqui, ó. Vem por aqui, ó. Fez os três pontos lá. Vem por aqui por dentro. Pega aqui, ó. Faz o primeiro ponto baixo. A correntinha. E vem aqui dentro. De novo. Faz o outro ponto baixo. E segue fazendo desse mesmo jeitinho nos outros. Chegando aqui no último. Depois de ter dado a voltinha, eu venho. Pego aqui, né? No ponto. E vou fazer... Aliás, aqui... Eu faço um ponto baixo em cima desse, ó. Dessa forma. E ele vai ficar perfeitinho. Aí, agora aqui eu corto e arremato. E vou mudar de cor. O arremato, vocês já sabem. Eu vou bem aqui. A frente desse aqui. Nesse primeiro vai ficar estranho. Eu venho no próximo, olha. E dou a voltinha aqui, ó. Pegando por trás dele. E ele fica perfeito. Aqui, ó. Pegando de onde saiu. Isso daqui eu já mostrei várias vezes. Diante da sexta carreira, né, meus amores. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Na sexta carreira, eu prendo meu fio. Eu vou usar o branco. Agora, eu subo aqui, ó. Três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E uma correntinha de espaço. Ou duas, se você preferir. É o lequezinho de todas as quinas. Então, eu fiz outro ponto alto, né? O lequezinho de três correntinhas, uma correntinha de espaço e um ponto alto. Agora, eu venho aqui no próximo espacinho. Faço um ponto alto. No outro, um ponto alto. No outro, um ponto alto. No outro, um ponto alto. Até chegar nesse aumentinho aqui, eu fiz, ó. Até chegar nesse aumento aqui, ó. Tá vendo aqui o de baixo? Que era o aumentinho aqui, ó. O aumentinho de baixo, que é o lequezinho. Aí, eu venho nesse lequezinho daqui, onde nós fizemos, ó. Chegando nesse lequezinho aqui, eu vou fazer o lequezinho nele. De um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Certo? Aqui, ó, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Exatamente. Cada lado terá que ter dez pontos, tá? Agora, aqui, esse ponto aqui, ó. Já é desse ladinho aqui. Eu vou seguir fazendo ponto alto aqui. Até chegar aqui nesse encontrinho aqui do lequezinho dos dois pontos baixos com a correntinha de espaço. Pois bem, chegando aqui no final, você vai alongar, cortar. Cortar e arrematar, como já fizemos antes nos outros. Bem, meus amores, agora é o seguinte. Como eu estou trabalhando em dois projetos maravilhosos aqui. Calma aí, tal filha. Para que ele fique corretamente aqui, ó. São dois tamanhos. Esse aqui é da minha bolsa menor. Como eu trabalhei na espessura desse fio aqui, é número três, é mais fina. Então, né, a tendência dele é ficar menor, né, lógico. O projeto oficial, ele tem quatorze pontos aqui. Certo? Só que eu já fiz esse, já trabalhei esse square. Já trabalhei esse hexágono. E para que ele fique exatamente no tamanho desse, da, do meu projeto menor, da bolsinha. Eu preciso fazer apenas aqui, eu seguirei fazendo dois pontos nessa aqui. Eu seguirei fazendo, o aumento será de dois pontos altos, tá? Mas o que eu estou mostrando para vocês é o dessa aqui, da grande. Então, para que ele batesse com o meu hexágono desse tamanho, que é o tamanho oficial. Porque eu fiz primeiro, né, o hexágono normal, eu ia fazer normal. Então, eu queria algo diferente, e me veio a ideia dessa flor magnífica. Então, ele ficou exatamente no tamanho normal aqui, bonitinho. Então, eu precisei trabalhar de forma que ele ficasse do mesmo tamanho, entendam? Agora, para esse aqui, ó, como ele é menor, eu tenho que trabalhar no tamanho dele. Nesse aqui, para me finalizar, eu vou ter que fazer o aumento de dois pontos altos. E fazer ponto alto em cima de ponto alto. E para completar esse aqui, que eu estou passando para vocês, vocês terão que fazer duas carreiras, tá? Mais duas carreiras, com aumento, com apenas o aumento aqui de um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto, esse aumento aqui da... Da... Do contorninho. E ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, a primeira carreira vai bater 12 pontos altos, e a segunda vai fechar com 14 cada lado, certo? E nessa menorzinha aqui, do meu projetinho, eu já encerro ele com apenas a próxima carreira, tá? Deu para entender? Eu espero que vocês gostem, que curtam, que compartilhem, que, por favor, me sigam lá no Instagram, meus seguidores maravilhosos. Meus inscritos, digníssimo, amo vocês. Me sigam lá, porque eu quero estar fazendo sorteio de peças, me deixam sugestões aqui nos comentários também. Eu quero fazer sorteio de peças, e muito mais, de material também. Mas eu só posso fazer lá pelo Instagram. Aqui, eu não posso fazer, porque senão tem algumas situações nas quais eu não posso, que aí eu irei ser punida, e talvez até vão bloquear o meu canal, né? E eu não quero isso. Então, eu só posso fazer por lá, direto assim, fazendo uma direta lá, e fazer os sorteios. Eu preciso de pelo menos mil inscritos lá, eu não tenho nem metade disso. Então, por favor, me ajudem, compartilhem, para que eu possa estar beneficiando vocês também, certo? Inclusive, eu posso até estar fazendo sorteio de uma bolsa dessa, já começando. Fazendo sorteio em julho. Quem topar, eu sei que vai estar assistindo aqui. Eu vou estar fazendo sorteio de uma bolsinha dessa. Vai ter que ir, eu vou fazer uma publicação lá no Instagram, e você vai ter que comentar lá. Assim, eu acelerei que você assistiu aqui. E marque outras pessoas, e assim a gente vai prosseguindo, certo? Amo vocês, e aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo!